De meia a meia no toque da mecos Quebrada de umbrella na brisa do king No meu dente tem diamante Muito ignorante, elas focam em mim De meia a meia no toque da mecos Quebrada de umbrela na brisa do king No meu dente tem diamante Muito ignorante, elas focam em mim Cê sabe que tá com o pai, né? Orquestra em dólar, conto bem Jora, posa e fala, gadeão, cê assustou com o snabbani, cê tem Descarrega o pente, já isso indica E cê tenta fugir, não vai ter muita fala Brinco no pit, joga esse kit Quem sofreu demais hoje quer me dar mal Mas é claro, quali, que esses caras falem De tanto que fala, meu pai tá o duvente Ferrari, vivendo a vontade Zé ali no áudio, vira, vira, vira Falaram que eu sumi, aí é caô, caralho Essa favela sorri, mas quando eu voltar é bailão, papai De meia meia no toque da mecos, quebrada de umbrela na brisa do gringo Meu dente tem diamante, muito ignorante, elas focam em mim De meia meia no toque da mecos, quebrada de umbrela na brisa do gringo Meu dente tem diamante, muito ignorante, elas focam em mim E aí, Cauê, com nós ela se envolveu Ela sabe no fim o que vai dar Mas se ela grudou no cangote, é que vai com nós até o amanhecer E os comédia se fudeu, Cauê, nós não tá vencendo Nós já venceu, sabe por quê? Nós fez o baile interesquentar Ontem era de busão, hoje é de macerate Os menino é bom, é pronto pro combate Vamos descer de Riviera e as lanchas não engate Tô pro fight, depois que passa da midnight E quando eu tiver ficando tardinho Nessa hora eu me sinto melhor E pra quem flamava no brechó O mesmo apetite nunca mudou Eu vou te contar então o que mudou Hoje eu tenho um Air Force de cada cor Foda-se, respeitado onde for Nós vai chegar nos sapatinhos Se tiver pano, nós vai fumar de bomba Se tiver escasso, nós vai definir Ele acha que nós temos o cheiro do sucesso Dilata a pupila, quer memo Um pedaço de nós Entra na fila De meia-meia no toque da mecos Quebrada de umbrela na brisa do pico No meu dente tem diamante Muito ignorante, elas tocam em mim De meia-meia no toque da mecos Quebrada de umbrela na brisa do pico No meu dente tem diamante Muito ignorante, elas tocam em mim Vou pela sobra, sou eu e meus mano Registro meu truta, bico Rasgaram seu pano, você entende Sua vida certo e pelo certo Olhando no olho do frango Pulando na bala de quem tá comigo Sozinho, impossível, mano Mesmo que desci, sua ostentação É quem matou o sigilo, impossível Encontrar o que não tá pedido Mesmo esse fé é invejoso, me explora a inveja O que mais emagrece, eu tenho um exército Aquino escorre de rua bem mais de que acesso, internet, meu chapa Baile dos heróis sem capa de seta Ela saca, ela vem com a maldade, ele chora Escolhe sua roupa mais cara Mas sabe que vai tirar tudo uma hora De meia meia no toque da mecos Quebrada de umbrela na brisa do guilipó No meu dente tem diamante Muito ignorante, elas tocam em mim De meia meia no toque da mecos Quebrada de umbrela na brisa do guilipó No meu dente tem diamante Muito ignorante, elas tocam em mim No meu dente tem diamante, elas tocam em mim Obrigado.